Olá, bom dia, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje, quarta-feira, 5 de maio, vamos juntos estudar a respeito do remanescente. Embora, queridos, o plano de Deus para o antigo Israel houvesse se deteriorado pela desobediência, esse plano nunca foi totalmente frustrado. Entre muitas ervas daninhas, algumas flores ainda cresceram. E muitos profetas do Antigo Testamento falaram do remanescente fiel, a quem Deus iria reunir e formar um belo ramalhete. O propósito de Deus em criar e preservar o remanescente fiel era o mesmo que tinha sido para toda a nação de Israel, usá-lo com o seu instrumento divinamente designado para declarar entre todas as nações a glória de Deus. Dessa maneira, muitos outros se uniriam aos fiéis para adorar ao rei. E por mais grave que essa situação tivesse se tornado, Deus sempre teve os seus fiéis, Deus sempre teve aqueles comprometidos, os seus filhos obedientes, aqueles que não se corromperam com a apostasia do povo. sempre houveram aqueles que estavam dispostos a cumprir a sua parte na aliança com Deus. Agora, a grande pergunta para a nossa reflexão no estudo de hoje é qual o seu lado dentro do grande conflito espiritual que vivemos no novo Israel? Do lado daqueles que rejeitam a Deus ou você está do lado do remanescente fiel? Quais os riscos de insistir no pecado? Quais as bênçãos da obediência? E a grande pergunta que fica é qual é a decisão correta a ser tomada hoje? Você aceita ficar do lado do remanescente, daqueles que querem fazer a vontade de Deus? Se essa é a sua vontade, vamos juntos orar. Pai querido, nós queremos, Senhor, nesta quarta-feira, entregar a nossa vida completamente em Tuas mãos. Queremos fazer parte do Teu povo remanescente. Para isso, bom Deus, queremos mais uma vez nos comprometer com o Senhor através de uma nova aliança e romper de uma vez por todas com o pecado. Abençoe, Senhor, aos amigos que nos assistem nesse momento, que tenham o Teu poder e a Tua bênção no dia de hoje. Nós imploramos isso no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém.